vamos lá uma das listas uma das coisas que estava na lista dos Rosh Hashanah o Undi Tishrei o Undi Tishrei, ele é Rosh Hashanah para vários assuntos e um deles é Lay of Lot para o ano jubileu o ano 50, a gente conta os anos, cada sete anos é um ano de Shemitah, a gente não trabalha e depois tem o Yovelo no ano 50, depois conta 49 anos, sete vezes o ano de Shemitah no ano 50, o ano de Yovelo as terras voltam para os seus donos os escravos são libertos, mesmo o escravo que quis ficar mais tempo aquela história que pregam furam a orelha dele, tudo isso na porta, tudo isso mesmo assim, no Yovelo não tem jeito, o escravo é liberto e quando que é o Yovelo diz Rosh Hashanah como é que é contado entrou o ano 50 diz a Mishnah Undi Tishrei no Rosh Hashanah Você quer vir me falar que é onde Tishrei? E o Vloto Bassarabe Tishrei é no Deste Tishir no Yom Kippur que não Kippur está escrito que tem que tocar Shafar aí os escravos eram libertos as terras voltavam o Bedi tocava o Shafar não era todo mundo tinha essa vontade de tocar só o tribunal tocava o Shafar no Yor Kippur do ano 50 é um dos motivos que a gente toca o Shafar hoje em dia em Yor Kippur é para limitar desse toque que se tocava no Yom Kippur no ano 50 mas não é que tem uma mitzvah da Torá de todo Yor Kippur tocar só no ano 50 hoje em dia a gente tem esse costume com os motivos também para lembrar esse toque mas o Shafar que é a obrigação de Rosh Hashanah então Dirtib é uma Kippur e ainda vira o Shafar a Torá fala claramente no Yom Kippur do ano 50 você vai tocar o Shafar então tudo acontece no 10 não no outro você quer vir me falar que olha o Rosh Hashanah o marco que entrou no ano 50 é um Rosh Hashanah não onde te chegue mas só acontece no 10 não no outro Kippur responde quem é isso é a opinião de Rosh Hashanah o que ele falou detalhe sobre o jubilê o ano 50 a Torá fala vocês vão santificar o ano 50 mas a Torá tinha acabado de falar que após 49 anos o próximo ano vocês vão liberar os escravos tudo isso vem entrar e repete vocês vão santificar o ano 50 mata o Mugomar por que tem que falar isso é fixe já que a Pará falou que no Yom Kippur do ano 50 você deve tocar o Shafar e liberar os escravos que é o jubilê então você podia pensar que entrou o ano em Rosh Hashanah ainda não é um ano especial já que o processo o procedimento é feito você podia pensar que o ano de ouvi-lo quando que ele é santificado quando que ele é chamado o ano 50 só a partir de um Kippur você podia pensar assim não precisa esperar pra acontecer quando entra o ano 50 no Rosh Hashanah já é chamado de Iovê esse passou o que está a mais vai te ensinar que o ano já fica santo desde o início desde o Rosh Hashanah tudo bem então se o ano já é Iovê já é o ano 50 já é o ano especial no início então o que que acontece se todo o procedimento que toca no Jopalim Kippur as terras voltam para os seus donos os escravos voltam para as suas casas tudo acontece em Kippur então o que que vai acontecer em Rosh Hashanah em Kana Maravishminu e Nosh Hashanah ele diz que de Rosh Hashanah já tem uma certa liberdade Rosh Hashanah de Matipurim Nesse período em Rosh Hashanah os escravos por um lado não voltavam para as suas casas mas por outro lado não ficavam trabalhando por seus donos comiam bebiam festejavam e agora eles iam ser livres com as coroas na cabeça o que que quer dizer coroa na cabeça que se eles quisessem podia botar um tipo de coroa na cabeça para mostrar que eu vou botar livre outras explicações dizem que era um tipo de túnica de roupa que só usava quem não era escravo então chegou a Rosh Hashanah ele já tinha uma certa liberdade já não trabalhava não ia para casa também mas já começava porque o ano de ouve-lo já em Rosh Hashanah agora quando chegou Iam Kippur tacou o Bedin tocava no chafar aí sim os escravos estavam totalmente livres podiam podiam voltar para as suas casas podiam voltar para o dono tudo bem essa é a opinião de Javish Mel fila que ele opina que por mais que acontece o procedimento principal do Iovelo é no futuro já no Rosh Hashanah já tem uma mini liberdade já acontece um pouco por isso que ele fala que vem aqui das temes nada para o Muitinho Xanah trabalha santifica o ano 50 quer dizer desde o Rosh Hashanah já é um ano especial agora para a banana para os outros sábios que discutem que não falam que desde o Rosh Hashanah já tem uma certa liberdade para que que fala esse passo que então de santificar o ano 50 o Rosh Hashanah falou claramente já se chegaram no Kepur do ano 50 se chegaram no livro etc o que quer dizer santificar o ano 50 o Rosh Hashanah aprende aqui um outro assunto Xanima Tamekudez e Tamekadez Kudashim os Rosh Hashanah me seguem a opinião que você santifica o ano você não santifica o mês como assim quando chega o ano de Ovelo o Veitinho tem que falar esse ano é o ano 50 é o ano de Ovelo é o ano especial mas quando chega cada mês não precisa falar ah Rosh Hashanah já tem que pedir essa opinião desse sábio aqui a gente sabe que existe outra opinião que diz que não também Rosh Hashanah deve sim falar o famoso que do Chakodas deve ser certificado com o Iacin ficar lá Rosh Hashanah que sim o Benin se santificava um mês falava hoje tal dia vai ser duas coisas Tania e estamos em outra brita ligada esse assunto do Iovelo está escrito Iovelo esse ano é Iovelo esse ano é o ano de liberdade o ano jubileu ano 50 para que falar isso mata mudou marco está falando olha o ano 50 tem isso esse ano é Iovelo parece que está marcando alguma coisa mata no mar difícil já que você podia pensar você podia pensar assim assim como no início antes de chegar no que curva você já não tem cipa antes já é um dia santo já é um ano santo já é um ano especial desde Rosh Hashanah mas que o procedimento na prática é o Iovelo então talvez quando acabar o ano 50 até o próximo no que curva ainda é um ano especial então por isso que a Travê falou Iovelo esse é o ano 50 ou seja não há mais já que tem um acréscimo antes do próximo no que curva você podia pensar que vai continuar depois por que eu ia pensar que vai acrescentar não se assuste porque eu estou tentando perguntar por que acrescentar a gente sabe que a gente acrescenta do profano no Kodas vai entrar o Shabbat a gente recebe o Shabbat um pouquinho antes e a gente sai do Shabbat um pouquinho depois então assim como aqui há o procedimento do Iovelo que a Torá escreveu em Yunkipur a gente já de Rosh Hashanah começa a especialidade desse ano talvez vai continuar um pouco mais depois que acabou o ano por isso que a Torá escreveu esse é o Iovelo o ano 50 o ano 50 o ano 51 não não tem essa história de acrescentar no Iovelo depois só pode se identificar só especial o ano 50 e não o ano 51 então não existe esse acréscimo do do 51 dia mais não acho que no Shabbat no Shagim existe essa ideia de 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 mas no ano não Virabana e os sábios ou seja os sábios eles não opinam que em Y派setta já começa a gente falou de duas opiniões um um pioner fala que só acontece em Yunkipur a partir dali outro pioner fala não desde Y派setta já com uma certa liberdade Mirarmir falam que não então se eles falam que não começa antes só em Yunkipur não tem sentido falar que vai acrescentar depois? então, para que a Atalha tem que falar esse é o ano de Ovel, o ano jubileu o ano 50, falou antes ele falou esse justamente então, vem te ensinar o ano 50 você conta você não conta o ano 51, como assim? a gente já vai ver o que Kerabuda falou o que Kerabuda falou o Kerabuda fala que o ano 50 o ano de Ovel, ele serve para cá e para cá, como assim? a gente começa a contar, ano 1 ano 2, ano 3, ano 7, Shemitah começa de novo, 1, 2, 3 7, Shemitah, e assim 7 vezes dá 49 anos depois do último ano de Shemitah depois de 7 vezes, 7 então, eu tenho mais um ano que é o ano de Ovel, o ano 50 um ano antes do Shemitah, que também não se trabalha a terra tudo isso e vem o ano de Ovel, o ano 50 que também não se trabalha a terra e várias coisas interessante, vai ficar 2 anos seguidos acontece isso o Kerabuda diz que esse ano 50 aqui, que é o Ovel já é o ano 1 da próxima contagem para chegar no 7 eu vou chegar no 99, no 50 ele conta ele é o último aqui, o 50 mas também já é o 1 do próximo ciclo de 50 Rahamin fala ou não? Yove, li, shnata, hamishin, shanah olha, o ano de Ovel é o ano 50 não é o ano 51 quer dizer, ele não pode ser contado como o primeiro do próximo ciclo de 50 anos isso que o Kerabuda falou o ano de Ovel é o ano 50 exatamente, não 51 ele não pode ser contado como o primeiro do próximo ciclo por isso que ele parece que ele serve essa parte do Passu Kamash Malandelo vem o Rahamin aprende desse Passu Lucas está ensinando para a gente que não não o que o Kerabuda falou e sim esse é o ano 50 e não é o ano 51 ele não é olhado como o primeiro do próximo ciclo muito bom aliás, a gente citou a gente acrescenta de Rolalakodos a gente citou que, ah será que assim como eu acrescento do Fodo Profano no Kodos no Shabbat será que eu vou acrescentar no ano de Ovel também? a gente fez essa pergunta já que a gente citou isso agora a gente vai analisar da onde você tira essa ideia essa mitzvah que a gente tem de Leocitme Rolalakodos antes de aumentar do comum sobre o Kodos por várias opiniões isso é da Torá tem gente que discute se no Shabbat só no Kipura da Torá no Shabbat é dos sábios no Shabbat se é da Torá é dos sábios mas tem várias opiniões que diz que é da Torá acrescentar um pouquinho sobre o tempo do Shabbat e do Yom Tov vamos lá Menala a gente sabe isso Detânia Berrarixo Bacacit que esbota escrito que no ano você não pode trabalhar fala Torá no Arado e na Colheita você vai cessar você não vai trabalhar ué eu já falo não pode trabalhar se não pode trabalhar é óbvio que não pode Arar não pode Colheita isso é um trabalho típico do campo então por que tem que falar que olha não trabalhe no Arado e no Colheita são duas explicações que discurso a Torá não precisa me ensinar que é proibido Arar e Colhe no ano 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 você não pode semear no teu campo você não pode colher o teu campo Torá falou claramente então não tem sentido falar olha não trabalhe o Arado e o Colheita já falou ela somente é um Arado da véspera do ano sete que vai entrar no ano no ano sabático por que? que é um Arado que vai ser feito no ano sexto mas vai preparar para ajudar para o ano sete já não pode você já do antes e uma colheita que foi produzida no sétimo e agora eu estou querendo colher no finalzinho no motocesto e para o Acaba ou o Sétimo assim o Urabi Akiva aprende ou seja já um pouco antes e um pouco depois eu também não posso fazer trabalho normal só aliás para a gente saber Alacá no ano de Chimitar no ano sabático na terra de Israel não é que não pode colher nada mas não pode colher como produção para valer fazer uma colheita inteira fazer por celeiro vender tudo isso não pode pode ir lá no campo pegar e comer pegar o que você vai usar para a sua casa não pode colher para valer então o Urabi Akiva aprendeu disse que a Torá acrescentou e falou não ar e não pare de trabalhar em relação a arar em relação a colher quer dizer na véspera e no motocesto um tempinho antes um mês antes a pessoa já não ar o campo e um mês depois do Chimitar o ano de sabático também não deve colher o Urabi Akiva e o Lomero eu fiz uma outra explicação o que a Torá quis dizer para a gente o que a Torá quis dizer olha você deve parar de arar e de colher a gente sabe que não existe nenhuma mitzvah da Torá que inclua que inclua arar não existe nenhuma mitzvah da Torá que arar faz parte dela agora existe uma mitzvah que é colher que é colher o Umer aquela parte observada que era sacrificada em peça então o que a Torá quis dizer olha você vai parar de trabalhar no ano sabático no ano de Shemitah de arar e de colher ou seja assim como o arar você não tem nada que seja de mitzvah assim também o colher que a Torá te proibiu o colher é o colher que é de comum do cotidiano mas colher para mitzvah pode você vai colher a cevada para poder fazer esse sacrifício de peça isso pode ser feito no ano de Shemitah então o Urabi Akiva aprendeu daqui a ideia da gente acrescentar antes e depois o Urabi Akiva aprendeu isso é um outro assunto então de acordo com o Nabishmael da onde que a gente vai aprender a ideia que sim devemos acrescentar mechol lakodash da onde que ele aprende que acrescenta do rolo lakodash que afinal ele usou o Bechari Shubakatsir o arado e colheita para outro assunto para te ensinar que pode quando é para mitzvah então da onde que ele aprende vamos lá ele aprendeu de uma brata escrito em relação a Yom Kippur escrito vocês vão fazer suas almas sobre ele vocês vão se testar as coisas materiais Betishah no nove nove? o jejum de Yom Kippur não é no nove será que é no nove já vai fazer as proibições todas de Yom Kippur? Então será que só é proibido todas as proibições aqui por só quando já está escuro mesmo quando já é o dez mesmo? para falar no nove no nove a noite mas peraí se a noite é dez mas a Yom Kippur falou nove mas a Yom Kippur falou a noite como é que fica? aqui a gente aprende como é que vai bater isso explicação já começa o jejum já um pouquinho ainda quanto a dia ainda quando é nove ainda quando não é dez o Mitzvall acrescentar sobre Yom Kippur já recebeu o jejum de Yom Kippur todas as leis de Yom Kippur já vigoram um pouquinho antes de escurecer mesmo de entrar o dia mesmo o dez já no nove já jejum um pouco famoso jejum de Yom Kippur não é vinte e quatro horas jejum de Yom Kippur é vinte e cinco horas e na verdade a gente jejua mais um pedacinho da vinte e seis para ser considerado como vinte e seis horas que é o que mata do valor do Yud Kippur do nome de Hashem então daqui a gente aprende que você vai jejuar no nove à noite quer dizer é no nove para o dez mas por outro lado você já tem que receber um pouquinho do nove para jejuar muito bom esse estudo só serve só tenho para mim na entrada eu vou acrescentar eu estou no comum vou entrar no Yom Kippur agora tenho que pegar um pouquinho da véspera e transformar ele em Yom Kippur legal na saída da onde a gente sabe que tem que acrescentar também do Moseu Kippur do dia depois do Yom Kippur pegar um pouco do Yom Kippur nesse mesmo versículo a outra fala de noite até noite como assim desde essa noite que começa o Yom Kippur esse ano domingo à noite até a noite ou seja até um pouquinho já da noite de segunda noite que seria ler o Shemishi já é a noite de terça-feira teoricamente sempre a noite já começa o próximo dia agora estamos no Lel Shishim na noite de sexta modo de falar estamos entrando na sexta confunde um pouquinho porque a gente em português fala sexta noite sexta noite já é Shabbat mas em hebraico na Torá ler o Shishim é agora a noite nós estamos no Lel Shishim noite do sexta amanhã vai ser o Yom Shishim amanhã à noite já é Lel Shabbat então Da noite até a noite ou seja quando acaba o Yom Kippur a gente também pega um pouquinho acrescenta para o Yom Kippur tudo bem nesse passuk está falando sobre o Yom Kippur Shabbatot Minay quem falou que Shabbat também deve acrescentar para falar nesse mesmo passuk vocês vão cessar vocês vão parar de trabalhar essa palavra podia não falar não precisava falar a gente ensina que o Shabbat também deve ser acrescentado Descansem o descanso de vocês todos os tipos de Shabbat toda vez que vai cessar parar de trabalhar toda vez tem que ser já começar um pouquinho antes e já terminar um pouquinho depois toda vez que a gente para de trabalhar e o Shabbat por tanto faz Mosepin Merhol do dia comum tanto diante tanto de depois sobre o Kodosh muito bom Virebe Akiva então isso é a explicação toda que a gente deu para quem era para a Bishmael Virebe Akiva já aprendeu que a gente tem que acrescentar do ano sabático Virebe Akiva aprende que assim como no ano sabático eu tenho que acrescentar um pouquinho antes um pouquinho depois a mesma coisa qualquer Shabbat qualquer um novo e esse estudo todo que a gente citou agora do Mere é para quem é para a Bishmael então como é que o Kodosh vai explicar isso para que a gente precisa falar esse versículo do Merave Akiva o Kodosh 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 se for para ensinar que tem que começar já um pouquinho antes de entrar na cultura a jejuar isso ele já aprendeu do ano sabático então diz Agumarami ele precisa para ele precisa desse versículo para um outro assunto ele quer como estudou como estudou a véspera a véspera de um que por um nove que é uma missão muito grande de comer o versículo a Torá considera para ele considera para ele como se tivesse enjoado o nono e o décimo a gente estudou o que ele diz que quando a pessoa come festeja o nove de festeio é considerado como se ela tivesse enjoado dois dias seguidos fora do mérito do próprio jejun de um que por o senhor não só que ele vai jejuar o dez na matemática só eu comer festejar o nove já é chamado como dois jejuns mas o jejun de um que por totaliza três mas só isso de eu comer é considerado dois jejuns seguidos a gente sabe que dois jejuns seguidos é muito mais forte do que dois jejuns espalhados vamos lá continuando falando dessa ideia do ano de ouvido que a gente tinha citado é o iovelo é assim é o iovelo parece que está exatamente do modo diz o sábado por mais que não pararam de trabalhar mas que não tocaram que a mitzvah de tocar é iovelo se entrou iovelo vale todas as leis iovelo estão valendo mesmo se eu não fiz o procedimento será que vale também veja que eu não mandei os escravos amoglomar ri já falou iovelo é iovelo é assim esse vassu estava falando logo após liberar os escravos já falou vocês vão liberar os escravos iovelo ri iovelo é ou seja isso é algo que impede se não fez isso não fez o processo de iovelo não contou ainda com iovelo deve ir a beuda sua opinião de a beuda ir a beuda e você fala é iovelo mesmo que você não deixou de trabalhar a terra mesmo que você não mandou o escravo se você não tocou o xavar ainda não valeu será que mesmo se não tocar o xavar já está acontecendo o ano de iovelo amoglomar ri atrapalou ele é iovelo tem que tocar se não tocar não vale então uma opinião diz que o que vai decidir tem que fazer tudo mas se não fez mas mandou os escravos é iovelo se não mandou não é ir a beoseide não o principal é o top do xavar tocou o xavar sinal que o ano de 50 começou está valendo tudo as outras coisas é o certo mas se não fez não quer dizer que o ano de 50 não começou mas se não tocou ainda não está valendo pergunte se a própria Torá antes falou que você deve parar de trabalhar você deve mandar os escravos ou que você deve tocar o xavar e depois você fala iovelo é assim o que você escolhe não toque do xavar é realmente uma coisa que mexe mas se trabalhou se mandou os escravos não o que você escolhe esse e não esse estamos seguindo agora explicando a opinião de iovelo que fala que toque o xavar é o que decide mas o resto se não tiver nunca tem que iovelo no começo fala qual o motivo porque o mundo pode existir pode acontecer uma situação de chegar o ano de o ano de 50 e não ter que mandar os escravos pode existir um ano que ninguém está escravo chegou no ano de 50 ninguém está escravo pode acontecer isso agora toque do xavar não depende se tem algum escravo ou não Deus mandou tocar o xavar eu tenho não existe não ter xavar no mundo eu tenho xavar eu vou tocar não tem essa opção escravo pode ser que não vai precisar realmente dessa parte então você não pode falar que o que vai determinar o ano 50 é mandar os escravos se não tem escravo é tipo falar assim a festa de purinho é terminada por dar presente para o pobre você não tem nenhum pobre para dar então não é purinho não não posso falar que purinho depende de eu ter um pobre porque pode acontecer de não ter pobre então não vai ter purinho purinho é a data a data chegou então aqui a mesma coisa o toque do xavar é algo que sempre vai ter mandar um escravo às vezes não vai ter por isso que eu escolho justamente o xavar como 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 isso que eu estaria quis dizer ah é assim justamente eu estaria quis escolher algum a lógica me diz que é o xavar mas não está escrito claramente a minha interpretação diz que é o xavar e não e não mandar os escravos da varajeira outra explicação zu mesurale beidim vezuina mesurale beidim o toque do xavar é algo que o beidim do tribunal faz em nome de todo o povo e mandar os escravos cada patrão manda o seu escravo não é uma coisa geral então o que é mais geral o que é mais do beidim isso é mais decisivo não é só um ano o que é mais da varajeira o que quer dizer a segunda explicação o que eu preciso da segunda explicação o que eu não bastou a primeira a gente falou que pode acontecer de não ter escravo e pode acontecer de não achofar não que tem mas talvez você falasse eefxadereikacadobes estou falando do lomexala não é possível que não tenha alguma situação que não tenha escravo se você pensasse não um escravo pelo menos vai ter então a gente vem e fala uma outra resposta olha zu mesurale beidim zu mesurale beidim uma outra resposta eu vou te dar, que o toque de chapar é algo geral, é algo do povo, é algo que o Bedino faz o nome do povo, não cada pessoa faz por si, então a gente explicou o motivo de Rabelcei, que ele considera o toque de chapar principal e não mandar os escravos, então fala que o Rabelcei está tudo bem o Rabelcei deixar logo na paz como ele falou o seu motivo a gente acabou de explicar mas para a biuda que ele diz, que o que interessa é mandar o escravo, isso que decide fala onde que é dele fala que maravilha, muito interessante se você for olhar o versículo que fala esse é o ano jubileu, o que está escrito logo antes, vocês vão liberar as pessoas na terra vocês vão fazer liberdade para os escravos logo depois outra fala é verdade que antes antes outra falou sobre o toque de chapar falou sobre não trabalhar mas a última coisa que é falada antes de falar isso é eu vê-lo foi de liberar os escravos então ele opina micrau, passuca, nidrash ele é estudado, lefanap o que foi acabado de falar ele falou, lefanap e não para o atrágico não para o antepenútil só para o penútil só para a última coisa que foi falada antes mas por isso que ele acha que a liberdade dos escravos que é o principal fala que o mará quem falou que dror que a Trash escreveu eles vão chamar fazer um chamado de dror falou que dror quer dizer liberdade todo mundo concorda que dror é linguagem de liberdade qual é? que palavra dror? qual o sentido? qual a etnologia da palavra? mai macho qual o sentido dessa palavra? detanha em dror a palavra dror não é somente linguagem de liberdade marabuda malishon dror qual a etnologia da palavra dror? que medai e beidai que a pessoa pode morar onde ela quiser dar em abril que é morar dror quer dizer dar, dar morar, morar, morar ou seja, morar onde você quiser escravo que ele está poderia escravo ele tem que morar junto com o patrão ele está livre pode morar onde ele quiser como o vírus curável pode fazer negócios no país inteiro quer dizer a palavra dror mostra uma liberdade de transitar de morar onde quiser de fazer o que quiser que não pode fazer isso agora vamos ver uma terceira opinião marabiria baraba marabioca na azul deveria boa deveria você essas duas opiniões que a gente recebeu que o chopar é o principal ou que o liberal dos escravos é o principal é a opinião de la biúda ele vê o sei mas a maioria dos sábios falam uma terceira coisa as três coisas são importantes não dá para abrir mão porque eles opinam eles opinam que o passuk ele é estudado tanto para antes tanto para antes do antes tanto para depois quer dizer se a senhora falou esse é o meu ver tem que ser assim então mesmo uma coisa que foi citada já antes ou uma coisa que vai ser citada na continuação para tudo a palavra que a senhora falou iovelo e tem que ser assim é para as três coisas tem que liberar os escravos tem que parar de esforçar a terra tem que tocar o chapado só assim que vai ser iovelo ah pergunta maravilha que tive iovelo peraí se você fala que é que tudo tem que ser tudo é importante se não acontecer nenhum dos três não vale então é um pouco estranho que a senhora falou iovelo em outro lugar a senhora falou é iovelo quer dizer de qualquer jeito você não pode falar que tudo é obrigatório que a senhora falou iovelo em outro lugar fora do iovelo ri a senhora falou em outro lugar é iovelo quer dizer que tem coisas que não é obrigatório tem coisas que é iovelo ri é assim então para quem eu vou explicar isso a Ramem com o Ramem eu vou explicar isso a Uda Filube Rosarit esse iovelo a mais que está falando convém de ensinar que até às vezes se pode abrir mão de uma coisa e sim que mesmo fora de Israela também tem iovelo é um ano de libertidade na terra você quer me falar que isso vale também fora da terra de Israela também tem que liberar o escravo fala de Mará Arrub bismanch no rei que não é obrigatório o que eu quero aqui dizer quando fala vão liberar na terra quando tem iovelo na terra de Israela para poder ter iovelo é só quando o povo de Israela está na terra de Israela então fora da terra de Israela você tem um escravo eu também tenho que liberar agora quando não tem na terra de Israela porque o povo de Israela não está morando lá então fora de Israela também não tem é para ter iovelo tem que estar a maioria do povo de Israela morando na terra de Israela então a palavra iovelo é que mesmo fora você tem que liberar o escravo isso que a Trá falou para a área na terra é que quando tem na terra tem fora não tem dentro não tem fora é que o povo de Israela é que o povo de Israela